Aqui, já queimou, já. Porra, não sabia. Eu não sabia. Como é que vocês sabem disso? Que laser na TV faz mal? Isso é... Vocês aprenderam isso? Fala... Por que que você tá lambendo meu pé sujo, Plutão? Pra depois você ir lamber a boca de alguém? Não, meu Deus, não faço, não. Aí depois você vai chegar em casa... Aí vai chegar o primeiro paspalhão... Meu, cadê meu Plutãozinho? Aí, com o meu pé todo sujo aqui, ó. Olha o meu pé. Cheio de doença. Cheio de doença, pior que você tá... Que isso? Cheio de doença. Família, eu vou contar a realidade pra vocês. É o seguinte, o gato que passa por uma situação... Que também chega com esse negócio de mudança... A gente compreende que tá falado que tá difícil e tal o tempo dele. Mas o cara não tá nem tomando banho, velho. Não, calma aí. Pera lá, vingão. Não tá nem tomando banho. Eu tô repetindo a roupa. Mas a cueca e o banho eu tô tomando. E tomar banho? Você tá... Tá ligado? Não, porque pera lá. Não, tá de brincadeira, né? Aí, faz ele lá e volta com o papel na boca. Pô, tá brincando, pô. É, cara? Obrigado pelo sub, pessoa que eu não vi. Tamo junto. Não, pra limpar o quê? Meu Deus. E aí, galera? Vocês acham que dá pra fazer essa parada funcionar aí, mano? Antes que a bateria do celular acabe? Para de lamber meu pé, putão. Eu tô foco. Você vai ficar cheio de doença. É. Para... Isso, lampa. Depois você lamber a cara dele lá. Você vai pegar raiva, mano. Cala a boca, mano. Vocês vão pra lugar pior, mano. Quer que eu dei exposed mesmo? Vou começar a falar aqui, mano. Vou começar a falar aqui, mano. Inclusive, alugou, mano? Alugou lá a casa, Rafael? O quê? A casa. A casa do ano novo, mano? Ah, nossa, eu tô pensando... Tô pensando...